Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Hoje nós temos uma convidada de honra especial no nosso podcast. Se apresente minha querida, minha convidada de honra. Estamos aqui inventando um quadro com vocês. Temos microfone, temos fone, temos convidado, temos mesa, entendeu? Temos vocês, telespectadores. Ela tá muito feliz e empolgada pra gravar este quadro, né meu amor? E aí minha princesa, se apresente, qual o seu nome, a sua idade, fala um pouco sobre você. Manuela. Manuela. Eu tenho quatro anos. Eu vou ser no podcast. Pode ser. Eu gosto das de Halloween. Oi? Olha só. A produção tá mimando essa criança aqui, hein? Essa produção. Você acha certo isso, Manuela? Não. Você acha certo? Não. Como que fala pra produção? Obrigada. Temos produção, temos tudo aqui. A gente tá muito chique, hein? Mas calma aí. Vamos conversar primeiro. Deixa aqui. Deixa pro próximo passo. Deixa aqui. Tá bom, deixa aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá ansiosa pro seu aniversário? Claro. Claro. Conta pro pessoal um pouquinho do que vai ser o seu aniversário. Quem você chamou. O tema do meu aniversário vai ser da Frozen. E vocês sabiam que a Manuela chamou um monte de gente pro aniversário dela? Conta aí, pessoal. Essa proeza. Conta aí. Eu chamei todos os meus amigos da escola. As professoras, os amigos da sua sala, de outras salas. Entendi. A Tabelinha é minha amiga. Até ela? E quem que é a sua melhor amiga da escola? Alice. Alice? E o melhor amigo? O Gael. O Gael? É. Por que você gosta tanto deles? Porque... Porque... Porque ele gosta também de mim. É. Que legal. E o que vocês fazem de mais legal na escola? Brincar... Brincar de... De herói. De herói? E qual o seu herói favorito? Maravilha. E qual a sua princesa favorita? Frozen. Frozeniana. Frozeniana. Nossa, eu acho que o seu aniversário vai ser muito legal. O que você gostaria que tivesse pra comer no seu aniversário? Pizza, docinhos e salgadinho. Boa ideia. Podemos providenciar isso. Sim. Podemos. Quem mais vai vir no seu aniversário? A Eloísa. O Gael. A Luísa. Alice. Malu. Não lembro se eu trouxe o convite pra ela. Não lembra? É. E a Malu? A Malu, sim. Alice. A outra Alice, sim. Também. A pequenininha. O Thomas. O Thor. O Thor. O Dani. Todo mundo. O Levi. E o Thomas não, que ele não veio. É, ele tá viajando, né? Sim. Mas eu acho que ele vai. Vamos aguardar. A mamãe mandou o convite pra todo mundo também online. Além do que você entregou, a mamãe também mandou online. Você convidou quais as professoras que você convidou? Miss Lucy, Miss Marcela, Miss Amanda e Miss Ju. Eita! Será que elas vêm? Não. Eu já descobri. Você já deu? Agora me fala uma coisa. A internet quer saber, todas as meninas querem saber, qual a sua opinião sobre a mamãe casar. O que você tá achando do casamento da mamãe com o titio Lê? Sim. Sim o quê? Você tá achando o quê? Legal. Legal? Tô animada, vou jogar as flores, dar o anel. É, você tá empolgada. Ela já falou que ela queria levar as flores, o anel, tudo. Ah, eu vou mudar de bolinha. Vai mudar de bolinha. Porque essa daqui é mais lisinha. Ah, eu gosto dessa também. Essa daqui é mais torta. Ah, entendi. E você tá muito empolgada então pro casamento? Claro. Claro? Uhum. Por vai ser na praia, vai brincar na areia. Ir pro mar. Ir pro mar. E o que mais que você tá empolgada pro casamento? O que mais você acha que vai ser legal? A música. A música? E fala aqui pro pessoal, você já viu meu vestido de noiva, né? Sim. Você gostou? É claro. Eu fiquei bonita. E você gostou do seu vestido também? Sim. Então você chorou quando você viu o noiva. Eu chorei. Eu chorei quando eu vi você vestidinha de princesa. Foi muito bonitinho o seu vestido. E qual coroa? Você sabe que eu trouxe duas coroas pra você escolher, né? Aquela de princesa ou a de flores. Qual das duas você vai querer usar? Ah, eu vou experimentar. Aí quando eu já gostar, aí eu falo. Ah, entendi. Então tudo bem. Aí você vai ver qual que você se sente melhor, né? Mamãe, que eu te falou, que você me falou, aí eu disse que eu ia experimentar. Aham, lembro. Então tá bom. Então você escolhe depois, né? Então tá. Você fez até o casamento lá no seu jogo, cara. Eu mostrei pro pessoal. Ficou muito bacana. E você gosta do titio ler? Mamãe, pode casar com ele? A gente morar todo mundo junto? Pode? Você esquece o que eu ia falar. Quem vê pensa que você é tímida, né? Não, eu esqueci o que eu ia falar. Você esqueceu? Oxi. Do nada. Do nada. Deu branco. Faz aí, Amor, uma pergunta a você. Nas vezes um negócio julhido na bala. Vou liberar uma pergunta pra plateia. O que é que dá aqui dentro? Roxo. Dona Manuela, tudo bem? Você está bem? Quais convidados não podem faltar no casamento? Boa pergunta, hein? Não sei. Polêmica, né? Polêmica. Está com medo de ficar de saia justa, né? Quem você acha que deve ir no casamento da mamãe e do titio ler? Quais os convidados devem ir? Não. Está sem palavras. Está sem palavras. Nenhum? É melhor nenhum, né? Acabou minhas palavras. Tivei outra pergunta, então. Qual o sabor do bolo você quer que seja da festa? Chocolate. Chocolate. É o principal que eu mais gosto. Então tá bom. Como que eu falo assim, se eu quiser comer, pedir um bolo de chocolate, só que se eu quiser pedir em inglês? Como que eu peço? I want cake chocolate. E se na hora da festa você tiver, tipo, precisando ir no banheiro? Aí você... Como que você pede lá pro pessoal que você precise ir no banheiro? Só que em inglês. I want to go to the toilet. Ah, I want to go to the toilet. E como que você vai pedir pra tomar uma aguinha, assim? Tipo, ah, tá com sede. Tomar uma água. I want to drink water. Uau. Very good. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá coçando minha orelha. Tá coçando? Tira pra coçar. Já coçou? Era essa. Ah, tá. What do you favorite food? Watermelon. Watermelon? Why? Because I'm Magali. Very good. You is beautiful, baby. I love you. Love you too. Você é muito inteligente. Então quer dizer que você sabe falar tudo em inglês. Onde você aprende a falar essas coisas? Na escola. Sua escola só fala inglês? Só fala em português. Na aula do balé. E na aula e quando a gente vai pro parquinho. Só. O restante é tudo em inglês? Uau. Então você aprende muita coisa em inglês, né? 100%. Entendi. Mil. Mil. Deixa eu te falar outra coisa. Como tá a sua expectativa pra ir pra Disney? Disney. Happy. 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 Você tá muito empolgada pra ir pra Disney? Sério? Claro. O que você vai fazer lá na Disney? Como que vai ser? Brincar. Brincar muito. Sério. A gente vai passar o ano novo lá. Você sabe, né? Vai passar o seu aniversário. E o Natal lá. É. Na verdade a gente vai depois do Natal. Natal você vai passar com o papai. É. Meu pai disse. É. Aí você vai passar com o papai. Depois do Natal a gente vai viajar pra Disney World. Tá muito empolgada? Sim. Vai ser muito legal, você acha? Aham. Você quer muito ver alguma princesa lá na Disney? Qual princesa que você quer ver lá? Frozen Anna. Você quer ver a Frozen Anna? Qual mais? O Olaf. O Olaf. Pra gente dar um abraço quentinho nele. E qual brinquedo? Você tá na expectativa pra brincar lá na Disney? Tudo. Tudo. Montanha-russa. Montanha-russa não. Não. Eu morro de medo de altura. Você tem medo de altura? Por quê? Não precisa ter medo de altura. Só se eu ir... Só se não for tão alto. Ah, entendi. Só se não for tão alto. Tá. E o que que você vai querer comer lá na Disney? Pizza. Pizza? Nossa. Você ama pizza, né? Qual que é o sabor de pizza? Fala. O sabor de pizza que eu gosto? É. Queijo. Queijo. Queijo calabresa. Pra mim é muito ardido. Aquela calabresa apomentada, né? Entendi. E qual que é a sua sobremesa favorita? Perulita. E sua comida favorita? Comida ou fruta? Comida. Ah, pode ser os dois. Fruta é watermelon, você já disse, né? Sim. E a comida? Macarrão. Com salsicha. Carninha e arroz. E um pouco de salsicha. Ah. E estrogonofe você também gosta? É uma das suas favoritas. E farofa. E farofa? Meu Deus. E eu adoro farofa também. Eu como tudo. Tudo que é de comer comida, eu como junto com farofa. É mesmo? Tudo você gosta de botar uma farofinha por cima, né? Nossa, você é terrível, moça. Farofa em tudo. Você gosta de arroz, feijão? Sim. Ovinho. Sim. Aquele ovo que é inteiro e todo molinho também. Ah, é. Ovo frito, né? Sim. Com a gema mole. É. Aquele é bom. Ovo mexido, ovo frito, omelete. Todo tipo de ovo, né? Eu gosto também, pra caramba. Eu não gostava de ovo, você acredita? Quando eu era criança? É. Até adulto, assim. Ah, agora eu gosto. Vai entender, né? Sabia que você adorava brócolis, cenoura, beterraba e agora você não come mais. Tá de frescura? Não, é que eu não como mais, porque o da minha outra avó era um pouco frio. Qual outra avó? A que é a mãe do meu pai. Qual o nome dela? Não sei. Eu só sei o que eu vou escolher assim. É Clarice. Clarice. A vovó Clarice. Como assim, um pouco frio? É que ele era um pouco durinho. Ah, entendi. Você gosta dele mais molinho, mais quentinho. Ah, tá. Por isso que eu sou como o céu. Sua vovó vai ficar meio chateada se ela ver esse vídeo, hein? Manda um beijo pra vovó Clarice. É que eu posso pegar um docinho? Pode. E chega, hein? Combinado? Aham. Se comer muita fruta, muito doce, o que que acontece? Doe de barriga. Doe de barriga. A gente tem que comer... Ou me abrir com o dente. Não, vai machucar seu dente, tá doida? Vai machucar o dentinho, menina. Tá maluca? Deixa eu falar uma coisa pra você. Qual que é o seu maior sonho? Ir numa montanha russa. Ir numa montanha russa? É o seu maior sonho de todos. É, mas... Outro dia que a gente ia em um lugar... Que tem... Tem... Aquilo que roda, que é o... Roda gigante. Aham. Aí eu posso ir lá pra ver como que é? Claro. Yuppi. E você tem mais algum outro sonho? Qual? E... E um escorrega bem grande. Um escorrega? Dentro de casa? Tipo num... No parquinho. Ai, entendi. Bem grandão. Hum, entendi. Legal. Agora vamos fazer um bate-bola. Perguntas rápidas para a Manu. Eu vou falar uma palavra. E você fala o que significa essa palavra. Pode ser? Combinado? Nossa, que longa esse vídeo. Tá cansada de gravar? Não. Não? Tá tudo bem por você continuar? Olha isso. Esse daqui tem show de laranja. Deixa eu ver. Cheira. Nossa, tem mesmo. Então vamos lá. Primeira palavra. O que significa pra você? O que vier na sua cabeça você fala, tá bom? Amor. Coração. Coração. Tristeza. Chorão. Chorão. O que significa... Que é bom isso? Tá bom? Deixa eu ver. Uva. Come. O que significa solidão? Eu nem sei o que significa isso. Não? Não. O que significa felicidade? Feliz. Feliz? O que te deixa feliz? Ir pro parquinho. Ir pro parquinho. E o que te deixa triste? Quando não brincar comigo. Quando não brincar com você? Te deixa triste? Raiva. Quando me deixa... Quando me deixa sozinha brincando. Entendemos que ela gosta de muita tensão, né? Você fica com raiva quando você tá brincando sozinha? Sério? Mas é legal brincar sozinho também. Não tem problema. Não? Tá. E... Casa de ferreiro. O espeto é de? Peixe. De peixe? Filho de peixe. Peixinho? Pequeno. Mente vazia. Oficina do? Copo. Do copo? Boca fechada não entra? Água. Água? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz total sentido. Boca fechada não entra água, é verdade? É. Tem toda razão. Não tira sua razão. Cão que late não... Cão que late não... Não quer. Não quer? Quando a esmola é demais, até santo... Vem na cadeira. Vem na cadeira? Quem não tem cão, caça com... Caçador. Caçador. Faz sentido. Um dia da caça, outro do... Lobo. Do lobo. Me diga com quem tu andas. Me diga com quem tu andas, que eu direi... Panela. Panela. Cada macaco no seu... Lugar. Lugar. Faz bastante sentido. De grão em grão, a galinha encheu? Não quer andar. Ai, pera, vou pro banheiro. Tchau. Tchau. Eu vou pro banheiro. Pode ir, posso encerrar o vídeo? Não. Não? Não. Ah, eu te espero. Então, vai lá, vai lá. Essa menina é engraçada. Eu não... Retornamos aqui com a nossa participante Mirim. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Mandar um recado pro pessoal? Falar os seus sentimentos? Conversar? Quer contar alguma coisa pro pessoal? Pode falar. Então, diga. Eu vou amor você. Ah, que bonitinha. Meu Deus. Eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Você também. Você é muito fofa. Você vai ser blogueira quando você crescer? Nariz, nariz. Nariz, nariz. Você vai ser blogueira quando você crescer? Cozinheira. Você vai ser cozinheira? Que legal. Ótimo, porque eu não sei cozinhar, né? Então, você vai cozinhar pra mim. Pode ser? Aí, eu te ensino. Você vai ensinar? É só você fazer uma lista. Uma lista de comidas. Aí, eu escrevo tudo como que faz. Ah, justo. Perfeito. Comer nada, então. Eu fazer... Pra você não queimar pão de queijo. Usar minhas pôr assim, filha. Porque eu te engano, você queimou pão de queijo. Cara, é que houve um equívoco. Houve um equívoco, entendeu? Eu perdi o time. Aí, eu fui fazer outras coisas. Esqueci. Entrou um pouco de cabelo aqui dentro. Pronto. Pronto. Qual comida que eu faço que você mais gosta? Ovo. Ovo, né? É o que eu sei fazer, né? Bom, vamos encerrar o vídeo? Sim! Então, o que o pessoal tem que fazer agora? Dá like e se inscrever no canal. Muito bem. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se você quiser a Manu de novo aqui no canal, comenta bastante, né, Manu? Que aí você volta pra fazer a parte 2. Pode ser? E aí vocês podem mandar mais perguntinhas que a gente pode responder as perguntas de vocês. Um big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!